Chama meu vaqueiro Larguei a vida que eu tinha Só pra viver com essa mulher Pedi o gato e a botina Só pra fazer o que ela quer Mas se o certo dia eu chegar em casa Estraçado do trabalho E ela vir me reclamar Eu tô cansado dessa vida de casado Vou lembrar da de solteiro e não vou mais aguentar Se ela estiver zangada E não deixei de entrar em casa Vai ser farra, vai ser farra Aproveita que eu tô canteiro e vou correr pra vaquejada Vai ser farra Bem longe da minha casa Se ela estiver zangada e não deixei de entrar em casa Vai ser farra, vai ser farra Vou lembrar da de solteiro e vou correr pra vaquejada Vai ser farra Menos da minha casa A busca nova Saquei a vida que eu tinha Só pra viver com essa mulher Pedir o gato e a rotina Só pra fazer o que ela quer Mas um certo dia quando eu chegar em casa Estressado no trabalho E ela vir me perturbar Já tô cansado dessa vida de casado Vou lembrar, tá de solteiro e não vou mais aguentar Se ela tiver zangada e não deixar eu entrar em casa Vai ser parra, vai ser parra Vou lembrar que tô solteiro e vou correr pra vaquejada Vai ser parra, bem longe da minha casa Se ela tiver zangada e não deixar eu entrar em casa Vai ser parra, vai ser parra Vou lembrar que tô solteiro e vou correr pra vaquejada Vai ser parra, bem longe da minha casa Chama no parra Fala Carlinhos Então vá Meu patrão Orlando Equipe Mosca Branca Mais um grande menino Se é pra ficar casado e viver levando chifre Vou ficar solteiro e acabar de vez com isso Eu disse a tal e falo, se eu disse ero, ero, ero Vou ficar solteiro, ero, erooo Eu vou ficar solteiro, ero, ero Eu vou ficar solteiro Eu não nasci pra levar cifre, eu nasci pra ser sofrer A roça é roça, pegaram o parceiro a genitão Só me distúrbio Eles equipem pra adorar, agora prego no hook Aperta o play, meu irmão Tô casado com ela, mas ela não me respeita Só ando com chifre feitando a minha cabeça Chego do trabalho, não dá outra não Todo dia é um diferente ricadão Tô casado com ela, mas ela não me respeita Só ando com chifre feitando a minha cabeça Chego do trabalho, não dá outra não Todo dia é um diferente ricadão Eu cansei dessa vida, vou me errer Essa mulher bandida, não quero nem saber Mas se é pra ficar casado e viver levando chifre E vou ficar solteiro e acabar de vez Com isso se é pra ficar casado e viver levando chifre Eu vou ficar solteiro e acabar de vez Fá, 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 fá Fora cabelo e representações do meu irmão O homem do cigarro estourou, estourou, estourou Tô casado com ela, mas ela não me respeita Só ando com chifre feitando a minha cabeça Chego do trabalho, não dá outra não Todo dia é um diferente ricadão Tô casado com ela, mas ela não me respeita Só ando com chifre feitando a minha cabeça Chego do trabalho, não dá outra não Todo dia é um diferente ricadão Dá aquele swing, vai, 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 vai Eu cansei dessa vida, vou me errer Essa mulher bandida, não quero nem saber Bora, chute! Mas se é pra ficar casado e viver levando chifre Vou ficar solteiro Mas se é pra ficar casado e acabar de vez Olha aqui, vou ficar solteiro Daquele jeito, swing, vai, vai Eu disse, ero, ero, eu vou ficar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eu disse, ero, ero, eu vou ficar solteiro não, assim Vai, 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 vai O swing, o swing, cadê? O swing é diferente, meu irmão Posso pegar o meu parceiro, Alex Piação Santa Rosa Já pra tu, Valdete, Miochi, a marca que me perde Passou o Néstor, vai, 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 vai É com o Spirawin O parceiro Fernandinho da Sapeiro Estou aí, meu irmão Valeu, meu marinho, gostou E vem me quer Mal me quer Me responde, vou Vem me quer Mal me quer Se demorar eu vou morrer De amor Por favor, alguém aí Que aumenta esse som Quando toca essa música Me lembro dela Não, patrão, rapaz Eu não tô nem aí Se arrebentando o coração De saudade, de saudade Se eu tô me recomendo aqui por dentro Já sei que eu não me deixo em sentimento É amor, é amor E bem me quer, mal me quer Me responde, pô, bem me quer, mal me quer Se demorar eu vou morrer de amor E bem me quer, mal me quer Me responde, pô, bem me quer, mal me quer Se demorar eu vou morrer de amor Meu padrão, Rafael de Cássia Velho, meu treinador Agora Cássia, Cássia Flávio de Kijadá Vai escutando, menino, vai escutando, menino aí Por favor, alguém aí, aumenta esse som Quando toca essa música, me lembro dela Agora com o rap, chegou Eu não tô nem aí, se arrebenta meu coração, meu amigo Paulo Júnior De saudade, de saudade E já tô me recuendo aqui por dentro, já sei o nome desse sentimento É amor, é amor, é amor E vem me quer, mal me quer, me responde flor Vem me quer, mal me quer, se demorar eu vou morrer de amor E vem me quer, mal me quer, me responde flor E vem me quer, mal me quer, se não voltar eu vou morrer de amor Olha o sim, vergonhão, meu irmão Olha o menino do forró Obrigado com o maquião da carne, a qualidade tá com nós aí Negócio, reina, fruta, sal, noção, barbearia, espaço, remontem-me É o patrônio, o homem, velho, de santana, li, paradão Alcione, carreta, pitbull Obrigado 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 Vamos O homem que tá conversando lá, isso não há tempo, o trem. Tamo junto! Hoje eu vou chegar, chegando. Ela aí se preparando, fala pro dolo do bar. Ele não se atrasar, só com vozina. Olha a certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém. O bumbo gira, depois a tem. Para o som do carro, quando eu vou mandar você. Eu já. Desce a minha voz, desce. Chão, chão. Vá, não, vem. Eu já tô vendo. A pressão agora subiu, adeus. Eu já tô vendo. Vá, não, vem. Vai descendo, vai descendo. Vá, não, vem. Desce, desce. Forra no chico. Forra no chico, aquele abraço. Vá, não, vem. Descendo, vai descendo. Vai descendo. Para o gordinho da mídia. Estarou, estarou. Vai lá pegar, velho surre. A vaqueira mande entre o ovo. A galera da Paraíba. A vaqueira mande um junto. Escuta o conhecido a nós. Oi, Caju Mix. Avisa aí que em novembro tem o conhecido a nós da Paraíba, viu? Oi, oi. Brino Cedês, o estourado dos paredões. Brino Cedês. Tchau. Bebezinho porroseiro mais nosso, meu filho. Gilás do CD do CEDE, o nome tem sucesso. Ciga, siga aí, ó. Assim, ó, o que vai dele. Peguei a rapariga, levei pra casa de praia. A mulher descobriu que o carro é uma gandaia. Ela chegou de um minuto. E eu bem saliente. Ó, no olhei pro lado. É lá na minha frente, rapariga, eu venho pra casa de praia A mulher descobriu que eu tava pra gandaia Ela chegou de um, e eu fiz paliente, quando olhei pro lado É lá na minha, o cabaré é sim, casada em praia não O cabaré é ruim, e não vai confusão Casada em praia é bom, é muito desmonteiro Mas a mulher descobre, acabei de desespero O cabaré é assim, casada em praia não O cabaré é ruim, e não vai confusão Casada em praia é bom, é muito desmonteiro Mas a mulher descobre, acabei de desespero Cheguei a rapariga, levei pra casa A mulher descobriu que eu tava pra gandaia Ela chegou de um, e eu fiz paliente, quando olhei pro lado É lá na minha frente, peguei a rapariga, levei pra casa de praia A mulher descobriu que eu tava pra gandaia Ela chegou de um, e eu fiz paliente, quando olhei pro lado É lá na minha, o cabaré é sim, casada em praia não O cabaré é ruim, e não vai confusão Casada em praia é bom, é muito desmonteiro Mas a mulher descobre, acabei de desespero O cabaré é assim, casada em praia não O cabaré é ruim, e não vai confusão Casada em praia é bom, é muito desmonteiro Mas a mulher descobre, acabei de desespero A mulher descobre, acabei de desespero A mulher descobre, acabei de desespero